Vamos cantar aí pras mulheres Pra todos que pediram China atrevida Cada vez que o sol levanta Traz consigo uma ansiedade E uma chinúnia saudade É o poncho da minha vida Que é China mais atrevida Que sai sem avisar nada Só vem minha madrugada Nesses sonhos de ilusão O meu chupro pensamento vai Sendo uma estrada fora Presente chegar a hora Num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto Sem o axé da morena Que sobe em meu poe Num disfarce a solidão Que sobe em meu poe Num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo Com seus segredos E no vazio dos meus pelegos Espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Daquela boca o gosto Daquela boca e no rosto branco Pra consolar 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 As mulheres gaúchas e apaixonadas Ai meu Deus do céu E do nosso Brasil Todas do nosso Brasil Inclusive a minha Tá bom Cada vez que o sol levanta Traz consigo uma ansiedade E o machino de a saudade É o poncho da minha vida Regina mais atrevida Que sai sem avisar nada Só vem de madrugada Nesses sonhos de ilusão O meu chucro pensamento vai Sem rumo e estrada fora Crescente chegar a hora Num balde de quase certo Meu rancho ficou deserto Sem o axé da morena Que sobe em meu poema Num disfarce a solidão Que sobe em meu poema Num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo Com seus segredos E no vazio dos meus pelegos E espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bom gosto Daquela boca E no rosto branco Pra consolar E assim vai passando o tempo Com seus segredos E no vazio dos meus pelegos E espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bom gosto Daquela boca e no rosto Pranto pra consolar Pra consolar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bom gosto Daquela boca e no rosto Pranto pra consolar Consolar Ai paixão Consolar 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 Um beijo no coração Desapaixonado Consolar 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 Consolar